Sabe aquele sentimento de se encontrar em determinada profissão, ou no local que você mora, ou em alguma situação que acontece na sua vida? Isso também acontece com o exercício físico. Quando você encontra a atividade certa que você gosta e faz por prazer, o resultado vem. E foi isso que aconteceu com a nossa aluna Karina. Ela começou os nossos treinos em agosto pelo YouTube e já foi se apaixonando, se intensificando nas práticas. E em janeiro deste ano ela se tornou a nossa aluna e teve este resultado aqui até agora. Ela já eliminou 25kg treinando em casa com a gente, apenas 30 minutos por dia. Olha essa outra foto aqui que a Karina mandou. Eu adoro quando vocês mandam resultados com a mesma roupa. Olha a diferença, gente. Aqui, uma blusa que mal fechava e tinha até o ajuste ali, mas ela nem utilizava porque não dava. Pra essa foto aqui, olha aqui o nó que ela teve que dar pra vestir essa blusa novamente. E dá pra ver bastante aí a perda que ela teve de gordura, principalmente no tronco, né? Na barriga. E se você também quer um resultado como esse treinando na sua casa pra resgatar a sua saúde e autoestima, manda aqui embaixo a palavra eu quero. Tchau.